Olá, pessoal! Hoje eu vou contar essa história. Aprendi a ser organizado. Aprendi a ser organizado hoje. Ajudei em casa. Olha lá que bagunça! Eu arrumei meus giz de cera. Ficou organizado. Olha lá, era uma bagunça o giz de cera. E ele deixou tudo organizado. Eu varri as folhas e ficou organizado. Olha lá! Uma super bagunça de folhas e ele organizou. Eu separei os pares das meias e ficou organizado. Olha lá! Estava tudo bagunçado. E ele organizou. Lavei minha bicicleta e ficou organizada. Olha lá! Bicicleta toda suja. E aí ficou organizada. Eu enfileirei os meus ursinhos e ficou organizado. Olha lá! Os ursinhos todos bagunçados. Ele organizou, ó! Que legal, né? Aprendi a ser organizado hoje. E isso fez eu me sentir muito prestativo. Olha lá que legal! Ele deixou o quarto dele todo organizado. E essa foi a nossa historinha de hoje. Aprendi a ser organizado. Vamos aprender também, né? Um grande beijo! Espero que vocês tenham gostado. E aí E aí E aí E aí E aí